Fala galera do Toba, RMA dicas na área, beleza rapaziada, estamos aí com mais uma adaptação de tela galera, dessa vez hoje aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar a tela desse modelo aí galera, esse modelo SEMP aí da LC3255AWDA, vamos pegar essa tela aí galera e colocar numa smart da Samsung, peraí, vai ficar, da Samsung aí galera, o N32J4290AG, valeu galera? Vamos colocar aí direitinho, tá? A telinha da SEMP já está aqui, nós vamos partir ali para fora, agora eu vou mostrar o primeiro passo que a gente vai fazer aí na placa principal da TV Samsung, né? Então pausa aqui rapidinho que ela está em outro lugar, segura aí. Fala galera do Toba, estamos aqui com tudo que nós precisamos aí para fazer o service, mod service, né? Na telinha. Então isso aí galera, essa aqui é a placa aí, né? da TV Samsung Smart aí, tá galera? Beleza? Essa aqui é a TECOM, tá? Original lá da SEMP, a gente vai usar esse cabinho dela aqui, ó, tá vendo? A gente vai usar esse cabinho, a gente vai pegar aqui o positivo e o negativo, LVDS, né? A gente vai fazer diferente da linha J4300, a linha desse modelo aqui, os sinais LVDS são para o lado de cá, tá vendo? Não são aqui atrás não, mas o procedimento é o mesmo, se vocês forem reparar aqui, ó, deixa eu pegar alguma coisa, mas com tudo aqui, tem uns 5 sinais aqui, ó, as 5 linhas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, aí nem todas as saídas daqui vocês vão usar não, vocês vão sempre contando de lá para cá, tá bom? Aqui, ó, é o primeiro sinal LVDS, depois vem aqui o segundo, depois aqui em cima vem o terceiro, depois aqui embaixo vem o quarto, tá? Aí faz os 5 sinais de acordo com a direção lá, primeiro, segundo, né? Você vai pegar aqui, vai medir aqui na TECOM, ó, também tem uns 5 sinais LVDS lá, ó, tá vendo lá? Os 5 sinais, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 5 sinais LVDS, os fios estão aqui, você vai descobrir aí, eu vou soltando um por um aqui e vou soldando um por um conforme eu vou descobrindo quais são, entendeu? Eu não solto todos não, então não dá um trabalho danado você ficar medindo por um, tá? Primeiro aqui o que eu faço, eu descubro positivo, né? Depois eu descubro o GND, deixo ele separado já, né? E depois eu venho coletando aqui só os sinais LVDS, aí nós solda aqui direitinho, tá? A tela em si, eu acredito que não vai dar problema, por quê? Porque essa TV, ela tem uma saidinha aqui, ó, na lateral, deve, talvez, bata direitinho com a saída da tela que tá lá da outra, né? Eu acredito que vai bater certinho, né? Com a tela da SEMP lá, tomara, vamos cruzar os dedos aí, né, galera? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou fazer o sinal LVDS, tá? Vou deixar o sinal LVDS aqui já feito, pra quando a gente virar, a gente colocar a TV em cima e já fazer o teste da tela, pra saber se tá tudo ok, tá bom, galera? Segura aí que eu vou fazer a soldagem aqui, eu mostrei pra vocês o procedimento, como é que a gente vai fazer aqui, né? Procurando positivo, GND, depois o sinal LVDS, vou tá jogando eles aqui, o sinal LVDS, beleza, galera? E mostro pra vocês, e volto aqui pra mostrar como é que ficou o sinal LVDS, soldadinho na placa aí direitinho, tá bom? Aí já fica tudo, né? As mil maravilhas aí, mostro de uma forma bem limpa e correta aí. Valeu, então já dá aquele like aí, se inscreve no canal, compartilha nossos vídeos aí, valeu, galera? Na paz de Deus aí, a gente tá, faz esse trabalho pra ajudar a galera aí, tá bom? Então se puder compartilhar, deixar o seu like aí se estiver gostando, a gente vai ficar muito feliz aí, falou? Tamo junto, se inscrever no canal aí, muito bom. Então é isso aí, vamos partir agora pra ação. Já já estamos de volta, segura aí. Fala, galera do Toba, RMA Dicas na Área, tamo aí de novo, galera. Tá vendo aí, galera, ó? O procedimento agora é esse daí, ó. Já tá feito aqui, galera, tá? Uma sujeirinha. Já tá feito aqui as instalações do sinal LVDS, olha aí, ó. Beleza, galera? O positivo, eu raspei daqui, galera. Poderia pegar aqui dessas linhas, mas essas linhas são muito frágeis, elas soltam com muita frequência. Então o que eu fiz? Eu dei uma raspagem aqui do lado, tá batendo um solzinho aqui, tá legal até pra poder mostrar, ó. Eu raspei aqui, tá? Peguei o positivo, aí vim fazendo os sinais da LVDS na mesma ordem, tá? Aqui no caso o branco é o primeiro. Pegando aqui diretamente da TECOM, tá, galera? Contando aqui os sinais da LVDS. Esses aqui são os fios que sobraram, tá? Eu cortei, arranquei aqui do conectorzinho, tá vendo? Né? Já tá lá o GND. O GND eu peguei aqui dos terminais, tá? Poderia ter pego também aqui do lado, mas eu prefiro pegar cada um de uma ponta, né? Desse desencaixo do conector aqui, tá vendo? Peguei aqui, beleza. Então os sinais aí, tudo bonitinho, galera. Agora eu vou isolar aqui com a fita isolante, ó. Essa parte aqui, pra proteger esses fios aqui. Tá reparado que aqui tem um GNDzinho, tá vendo? Não é bom deixar solto, não. Eu vou isolar. E vou botar a tela em cima agora. Vamos correr pro abraço, beleza, galera? Vamos botar agora aí, fazer o isolamentozinho dos cabos ali. Colocar a tela no lugar e vamos ver que bicho dá aí. Falou, galera? Vamos ver se essa tela tá boa. Essa TV aqui é de um cliente, ela não tava ligando. Ele não sabe dizer se a tela tá boa. Então a gente vai testar agora. Beleza, galera? Qualquer coisa aí tem um... Essa TV tem um defeito. Ela dá muito defeito. Aqui nessa linha do VGH. Já peguei muita TV dessa nessa linha do VGH com defeito. Se caso ela der, se tiver com esse defeito, a gente conserta também. Tá? Vamos já ver. É muito raro pra pegar uma telinha dessa daí boa. Né? Sempre tem algum bugzinho. Mas vamos lá, né? Que a gente trouxe aí. Vamos fazer o trabalho. Vou colocar a tela em cima agora aí e ver se tá tudo certo. Beleza, galera? Vamos fazer esse teste aí. Aqui. Já tá feito. Falou? Já dá aquele like aí, se inscreve no canal, compartilha aí. Velho, galera. Se estiver gostando. É a minha dica sempre pra somar, pra ajudar a galera. Falou? Então é isso aí. Tamo junto. Segura aí. Já já a gente volta. É isso aí, galera. Vamos aí, galerinha. Já coloquei a VECOM aqui. A tela tá no lugar, né? Repara aí que não precisou fazer nenhum tipo de corte, nenhum tipo de adaptação. A tela encaixa levinha, suave. Tá vendo aí, galera? Encaixa bonitinho. Tranquilinho. Né? Não precisou cortar dos lados, nem nada. A tela casa como se fosse feita pra cá. Beleza, galera? Então agora eu vou tá colocando a moldura. Falou, galera? Vou colocar a moldura. Não precisa de nenhum tipo de adaptação, nem nada. Vou colocar a moldura aqui nela. E vou virar aí depois pra gente fazer o teste aí do funcionamento. Falou, galera? Tá colocando a moldura nela aqui, ó. Pô, ficou muito bom aí, tá? Já já a gente volta. Segura aí. Fala, galera do Toba. R-Médicas na área. Vamos que vamos, galera. Vamos testar essa tela aí, né? Que essa tela também é do cliente, né? As duas TVs aí são dele. Né? Então a gente vai testar aqui. Falou, galera? Conexão tá tudo aí direitinho. Aqui, ó. Cadê o NVDS. Agora a gente vai espetar ela aqui. Né, galera? Vamos ver aí. O bicho dá. Ih, tela bichada. Tela bichada, galera. Tela tá bichada aí. Tá vendo? Não vi a imagem. Isso aqui é defeito de tela. Falei pra vocês que é difícil pegar uma tela dessa boa. Muito difícil, cara. Essas telas ficam ruins sozinhas. Aí, galera. Isso aqui não é defeito na conexão do NVDS, tá? Não é. Tá bom, galera? Não é defeito na conexão do NVDS. Isso aqui é defeito de tela mesmo. Essas telas são muito frágeis. Dão muito problema. Tá? Muito problema mesmo. Principalmente nesses cofres. Basicamente, esses cofres aqui, ó. Esse cofres lateral aqui do display, ó. Ele se descola com o tempo. Dá problema. Isso aqui é muito problemático. Esse cofrezinho. E aqui é o lado que a gente trabalha quando ela tá congelando a imagem. Desse lado de cá. A gente mexe. Então, esse é o cofre principal aí. Dá muito problema. O que eu vou fazer aqui, galera? Eu tenho uma outra tela. Essa outra tela que eu tenho, ela tá com uma linha no meio. Uma linha. O problema não estava, né? É. Uns tempos atrás. Essa tela é minha. Eu vou colocar essa tela aqui só pra gente testar, né? Mas acredito que essa tela aqui deu o pau mesmo. Não tem jeito, não. Eu vou colocar a outra tela que eu tenho aqui em cima. De um outro modelo de TV. Tá bem da LG. Só pra gente testar aqui. Tá? Não é falha aqui na conexão da LVDS. Que a gente já faz isso aqui já há bastante tempo. E é muito, extremamente simples. Não tem como errar ali. Não tem essa possibilidade, né? Defeito na TECOM também tá descartado, tá? Isso aí não é defeito de TECOM, não. TECOM, quando ela já tem imagem. A gente viu ali que ela já tá dando. Ela dá a imagem de um lado, né? Tem a imagem negativa de um lado aí. Meio borrada. Não sei se é defeito. Porque esse lado de cá que controla o sincronismo. É esse cofre aqui, ó. É esse cofre aí que controla o sincronismo. Beleza, galera? Tá bom? Funciona assim. Dá tudo certinho. Mas quando a tela tá boa, né? Agora eu vou colocar uma outra tela aqui em cima. Só pra fazer um teste aí. Essa tela é minha. Só pra gente ver como é que fica aí o trabalho. Falou, galera? Mas funciona assim, tá? Se vocês tiverem a sorte de pegar uma tela dessa boa. Pode colocar que vai dar certo, tá? Nem sempre a gente dá sorte. Como essa tela aqui não era minha, era do cliente. Ele falou que a TV tá há bastante tempo lá parada. Com certeza deu oxidação ali e danificou. Mas eu vou soltar aqui a moldura. Vamos botar uma outra tela. Vamos ver que bicho dá aí. Falou, galera? Inclusive, eu tenho até vídeo no canal consertando essa tela aí, galera. Não consigo ter feito aqui de descolamento de... Né? Isso aqui é descolamento. É problema nesse ceizinho aqui. Porque esse ceizinho aqui, ó. É esse lado que controla todo o sincronismo da tela, tá? Essa outra ponta aqui nós temos também, mas é muito difícil dar pau. É mais do lado de cá. Inclusive, como vocês podem ver, o lado de cá que fica até o ceizinho aqui, ó. Tá? Então, esse aqui é o lado principal. Esse aqui é o lado que dá muito problema. Já sei. Por isso que eu vou postar esse vídeo pra vocês. Pra vocês já ficarem cientes, tá? Quando a gente faz trabalho na TV. Quando a TV tá congelando a imagem. Esse lado que a gente vem. Tá bom? Mas, é... Vou tentar uma outra tela aqui só pra ver como é que fica. Ficou, galera? Segura aí. Tamo junto. RMA Dicas. Já dá aquele like e se inscreve no canal. Fala, galera do Toba. RMA Dicas na área novamente pra finalizar o vídeo aí, galera, tá? Não deu pra fazer com aquela tela mesmo, galera. Aquela tela está detonada, tá? Peço desculpa a vocês aí pelo vídeo. Mas, fica aí a dica aí que esse modelo pega nessa TV aqui. Desse tipo de TV que dá pra fazer, tá, galera? Vocês viram lá. Só seguir o passo a passo direitinho, tá? Só que, como eu falei desde o início do vídeo. É muito raro encontrar uma tela daquela em perfeitas condições. Mesmo ela estando boa. Só de você movimentar nela, ela já dá pau. Então, é... É muito raro, tá? Se vocês puderem evitar de pegar uma tela daquela ali. Eu indico, né? Aí, eu coloquei essa tela aqui na TV do cliente, tá? Eu esqueci de fazer o vídeo lá de eu colocando o gato direitinho, mas... É uma tela parecida com aquela, só que é de outra versão. As saídas são as mesmas aqui. Não precisou de fazer manutenção nem nada. Essa tela era minha. Eu fiz o vídeo e mostrei pro cliente. A gente já aprovou. Como eu falei com vocês, lá tem linhas, ó. Aqui na parte de cima, você tá vendo? Tem essa linha azul mais abaixo. E tem essa aqui em cima. Né? Eu falei pro cliente. Falei, cara, sua tela tá ruim, né? Mostrei o vídeo pra ele, expliquei. Não vai dar pra fazer com a sua tela. Porém, eu tenho uma lá, bichada, tá? Mas, porém, tá funcionando, né? Dá pra enxergar alguma coisa. Se o senhor não fizer questão, bota essa. Ele falou, então bota aí pra mim não ficar sem TV e coloquei, né? Mas aí o vídeo fica assim. Falou, galera? Eu não gosto de fazer vídeo assim. Se vocês verem no meu canal aí, só tem vídeo já sendo tudo concluído. Mas eu acho que até nas falhas a gente consegue tirar proveito, né? Aqui não foi uma falha. Foi um azar, né? Porque a tela não tava boa. Mas o procedimento pra ser feito foi tudo certinho, passo a passo, tá, galera? Só que a tela do cliente, né? Não estava boa. Eu tive que colocar uma minha aqui que tá com defeito ali de linhas, mas tá funcionando. Mas é isso aí. Falou assim. Se vocês curtiram o vídeo aí, alguma coisa, algum conteúdo, se alguma parte do vídeo agradou vocês, deixa aquele like aí, se inscreve no canal, compartilha. Valeu, galera? Tamo junto. Um abraço aí pra todo mundo com Deus. Até a próxima aí. Fui.